E olha esse vídeo que interessante, dono de restaurante Rede Grael decora todo o estabelecimento com as cores verde e amarela e colocando também a bandeira do Brasil. Ele fez uma promoção que aquele que comprar a partir de 50 reais, leva uma bandeira do Brasil por apenas 10 reais em toda Rio e São Paulo. Olha só que legal, que nota você dá aí para esse dono de restaurante? Você teria coragem aí de ir almoçar nesse restaurante decorado com as cores do Brasil? Que nota ele merece? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, muito legal hein? Tchau!